Olha, a responsabilidade social é uma emergência e nós estamos no século 21 com uma expansão da consciência com relação a esse tema e isso se deve ou pela dívida social que o mundo, os países e o Brasil em particular carrega, bem como do passivo ambiental. Então, esta consciência expandida é o que pode criar no século 21 o mundo melhor de respeito a direitos humanos e respeito a direitos humanos não só no sentido restrito da palavra mas respeito, por exemplo, água e saneamento para todos. Nós não podemos imaginar estarmos chegando em 2030 e ainda populações, milhões de pessoas sem saneamento básico e sem água encanada. Este é um direito fundamental. Então, essa responsabilidade social, essa expansão da consciência tem três partes. O governo, a iniciativa privada e as pessoas. Três partes, três pilares fazem com que esta ideia fique em pé. Porque não é só o governo, não é só as empresas, não são só as pessoas, a sua individualidade. Mas essa consciência, ela é muito positiva para nós termos um século 21 mais justo, mais respeitoso que considere as pessoas como um grande patrimônio da humanidade. Música 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 Música